Espera. Agora? Não, tu não tens de jogar isso de modo. Não. Pronto. Tens de comprar. Oh, mas isto aqui vai meter mais piada quando a gente conseguir meter 4. Yeah. Os 6 pessoas aqui a jogar isto. Eu verrei-me todo quando estávamos a jogar e a tua conexão foi abaixo. O André, André estávamos a ouvir, André. Estávamos a ouvir. E aí eu tipo Cristiano, 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 Cristiano. Não deixe sozinho e depois já ouvi. Connection loss. Não, a sério. Depois foi tipo um ambiente de trabalho e aquilo. Connector. A sério. Eu também. Já entraste. Ainda não entraste. Espera aí. Já fiz Connector. Fiz. Vamos começar. Vai. Eu continuo a agarrar nas lâmpadas. São... O que é que são os Pills? Ah... Não sei. Adrenaline. Não. Herring. Não. Adrenaline. Eu curto bem o efeito do corpo. Está muito bom. É. Estás atrás de mim, não estás? Estou. Não estou a ligar, pois não. Agora estás à minha frente. Pois eu não estou a ligar, pois. Pois eu não estou a ligar, pois. Tu és um velho. Pois sou. O velho vente seres tu. Ah... Que nojo. Tu estás à minha frente, não estás? Sim. Pronto. Queres ir à frente? Vou a ligar se vai tu. Pronto. Eu vou. Sabemos o mapa, não é? Ah... Sabemos onde é que está a primeira página. É a corona. É a corona. Eu vou meter as luzes nestes círculos. A ver o que é que acontece. Quantos lá é que tens? Não sei. Mas acho que tem tempo aí por volta de umas 10. Ops. Desliguei a luz. Pronto. Vamos aqui buscar a coisa. Pegas tu ou pega eu? Pega eu. Está-se bem. Pegar. Carga não é? Carga não é? Oh. Ok. Porquê que esta merda está a deslizar? O que é? Andá aqui. Está a fugir. Só sei que me vou pôr no cara. Ah não é o único. Bora. Vamos por aqui. Por onde? Por aqui. Andá atrás de mim. Agora não tenhas tu connection loss. Estou a borrar-me toda. Não. Não tenho. Acho bem. É que não há uma marca mas já. Está na boa. Eu não estou a ligarem por isso. Portanto está-se fixe. Quando é só ajudar-me eu caminhar lá não é? Vamos escorrer um bocadinho. É meu. Pode ter que me agir abaixo agora. Ele passou. Ele passou por aqui. Eu sei. Eu ouvi. Depois com este som de fundo. Nem na gente está caralho. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Isto devia ter um minimapa. É. Mas acho que esse ar é demasiado fácil. Nós basicamente andamos perdidos. Estás a ver o círculo ali à frente. É. Vamos até ele. Vamos ver. Bora. Agora. Já que ativemos. Ya. Tipo. Então aqui deve ter uma página. Vamos vermos escolher isto um bocado. Meu. Qualquer coisa começa a correr. Para todas as direções. Ya. Tipo. Deixo que te salves. Eu acho que isto são pontos estratégicos. Tipo. As coisas são para a gente. Tipo. Se nos perdermos. Se nos borrarmos. Nem que tu dás caralho. Onde é que tu vais. Eu estava atrás de ti. Até que é que tu querias fazer paneleiro. Que é que tu querias fazer paneleiro. Que é que tu querias. Vamos lá. Fude esta. Eu consigo ouvir o teu. Eu consigo ouvir o teu. O teu super. Deixo que estás. Deixo que estás. Estou aqui. É bicho. Espera aí. Não queres que eu meto aqui nada. Não. Eu vou correr em direção ao norte. Ou nada. Ou nada. Norte. Tu és. És tu que tens a bússola ou o meu panleiro. Até agora tu. Passa por aqui. O que te passou? Estou a fazer agora aqui. Que filha da puta. Não faças barulho paneleiro. Quem? Tu. Como aqui? Estás parado idiota. Ah não me deixas sozinho. Não me deixas sozinho. Não me deixas sozinho. Não me deixas sozinho. Eu não estou parado. Agora estás a andar. Esta é a de onde tu vai baixo. É. Cala-te caralho. Estás parado. Estás parado. Estás parado. Estás parado. Estás parado. Estás parado. Estás ouvindo a distúrbio no... Foda-se cagasso. Estás parado. O que é isso? Foda-se. Foda-se. Cala-te. Sei que eu... Eu vi o passar agora. Eu não o vi. O que é o que mete mais medo? Não ver. Olha e passou agora. Estás parado. Estás aqui. Estás a olhar para ti. Estás a olhar para ti. Vamos para onde? Tem que teres a bússola. Vamos ali. Vamos para o West. West. Queres que eu deixe aqui alguma coisa? Só sei uma cena. São 6 páginas que temos que encontrar. Eu deixo aqui uma coisa. Um presente. Pronto. Vamos embora. Onde é caralho? São 6 páginas só. Só encontramos uma. Já viste o que é de 12 pessoas a jogar. Onde é que estás? Kuna. Foda-se caralho. Sabes o que é que eu estou a ouvir? O que? Muito bem na sonora para o meu rosto. Não me digas eu também. Corre. 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 Onde é que estás? Estou aqui. Eu vou ver ti. Ah mas tu não me metas medo. Foda-se. Eu acho que sou o mais burrado aqui. A onda. A onda. Ah estou a vê-lo. É melhor ligarmos as luzes? São 2. 2. Queres ver? São 2 meu. Foge. Corre. Segue-me. Queres ver que por cada play era um lobisomem novo? 12 lobisomes. É mas só um 2. Eu só vi um. Estou a falar muito a sério. Eu vi dois. Eu vou gravar isto. Se tu quiseres me mostra-te. Eu também estou a gravar. Eu estava a olhar para onde tu estavas. Tipo eu só vi um. Será que é seguro a gente estar aqui? Parados? Não sei. Foda-se. Estou a ouvir alguns públicos. Eu também. Estou a ouvir alguns. Estou a ouvir alguns. Tu para de andar. Não consigo não. Ah está melhor saímos daqui. Eu vi alguma coisa a passar. Com andar. Eu não consigo jogar isto. Anda bora. Vamos fazer mais merda. Anda. Vamos outra coisa. Vamos para outro lado. Foda-se. Onde estás? Onde estás? Vamos. 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 Temos de ser mais curiosos. Esquece esta merda. Foda-se. Eles ainda não vieram. Estás parado? Cristiano. Onde estás? Claro que eu te estourgui. Vamos ver. Veranda. Está me arranhando o som todo. Estou a me cagar todo de medo. Oh pai. Não és o único. Estou aqui contigo. Estou assistindo a tua volta. Olha onde está ele. Vamos correr atrás dele lá. Onde é que ele está caralho? Onde é que ele está caralho? Já mesmo. Ah e tu queres ir correr atrás dele? Bora. Foda-se. Está bem. Bora. Ele está acima daquela colina. Já estou a ver. Bora. Segue-me. Achas que a gente o consegue apanhar? Ele é mais rápido. Já ouvi. Será que é bom a gente ir atrás dele? Es черar. Não parece que eu tinha ido lá atrás dele? Não pode. Não pode. Nem. É. 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 Eu tenho... É. É. É tipo, eu vi dois olhos brancos, tipo, tu desapareceste do nada, eu vi dois olhos brancos e vi tudo, tipo, os olhos olharem para mim aquilo tudo, pareciam faixas. É sério? Eu estou-me a rir. Ah, eu não tenho opção nenhuma. Não tenho opção nenhuma. Eu não tenho opção nenhuma. Ah, restart. Queres ganhar mais uma vez? Vou lá. Estás bem. Estás bem. Tocado que eu ainda tenho que sair daqui e ainda tenho que ir para o meu quarto. Ah, está. Estou pior que tu, não venhas com merdas. Eu vou ligar todas as luzes e depois vou deixar as de cara de fora ligadas. Eu acho que eu tenho que ter luz acesa, não é? Eu já estou fudendo muito barulho para o rosto da minha mãe. A sério? Já. Eu já estou bem aqui a fudendo a cabeça. E não. Eu tenho que estar a admirar. Eu tenho aqui uma alfa, vou-me já aparentar. Vê lá se não bebes. Eu estou-te a esperar. E eu estou à toa. Oh, esquece! Eu o carreguei em server. Espera. Start, server. 1 de 2. 1 de 12. Luciano. 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Não, ainda não cometes. Está-se bem, mas 1, 2 ou 3. Eu já ganho. Já ganho, é rápido. Não me deixe sozinho. Não, sei a outra clave. Vou-me as caças para a trem que eu estou a morrer agora de frio. Está-se bem, mas diz-me só 1, 2 ou 3. 3. Está-se bem. Porquê? Umas bobas. Umas bobas. Ah. Xiii. 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 Oh Cristiano, o braço ainda tem arrabado. Cristiano. 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 Ah. Adoro o nome desta gaja. Boa Cuna. Boa Cuna. Nível 79 e 1 nível 67 no Shanks. É mas a sério. Fui trocado a roupa. E vinha a caminhar. Vinha a caminhar. As calças têm um peixe. E eu estava a ouvir sobre as calças. E eu estava a pensar em lá. Ou seja. Nós fomos contra os gajos. E morremos. E morremos. Ou seja. Eles mentiramos. Ah. Eles mentiramos. Porquê? Porque eles disseram que as criaturas tinham medo de escuro. Não tinha medo da luz. Não tinha medo da luz. Certas criaturas têm medo da luz. E... Porque eles já sabem que os esqueletos não têm. Eles não são esqueletos. São tipo... Tipo... Coisas feituosas. Que fizeram mal no jogo. Tipo. Também não posso falar muito. O lobisomem da versão beta. Também não é grande coisa. Mas é uma valente merda. Ele não é-se mexe. Ah... Mexe-se. Ele tipo... Ele corre. Com essas costas. Com essas costas. Hum? Com essas costas. Ele fica quieto. À tua espera. Ah. Ah tipo. Mas ele parece que está à tua frente e corre. Ele corre mesmo. Tipo. Não é que eu nem imaginava o lobisomem daqui. Ah então. Quem é que são os esqueletos? Ah tu caralho. Quem é que são os esqueletos? Os lobisomem... Pera aí. O lobisomem... Aquele lobisomem que passou por nós. Que estava sempre a passar por nós. E aí se mexia. Era uma imagem que passava. É o lobisomem. Ah então. E os esqueletos são o quê? São aquelas coisas que estavam a ocorrer. Não era o lobisomem? Não. Ou seja. São... Então as criaturas... As criaturas que o Kwestor fala. São... Essas. Mas essas não têm medo da luz? Ah não. Luz. Estou a falar daquela luz vermelha. Oh. Se encontrarmos esses gajos outra vez. Tipo. A gente vai para o pé deles. E... Mas não muito perto. Não é? E eu meto lá um Lighter a ver se eles fogem ou não. Posso começar? Ou não. Esta vez vou escolher as cápsulas. Está-se bem. Pills. Adrenaline? Não. Adrenaline. Para que é que servou? Então. Adrenaline se você quer. Ah que se foda. Vamos embora. Se printar até o ponto. Já vem já o escrito. Nós precisamos de ajudar. Realmente. Isto agora quando a gente começa a jogar mais vezes. Isto começa a ficar viciante. Não é? É. Já começa a ficar viciante. É. Eu curto o jogo. Está bem. Fija. É. Deixa-me ter-me aqui um... Um... Um dildo. Deixa-me ter-me aqui um dildo. Que é o nosso ponto. Queres ir por esta estrada agora? Agora. Estamos a seguir o caminho oeste. Está-se bem. Ah já. Nós tínhamos... Nós tínhamos é... Ok. Já estou com demasiadas interferências nos ouvidos. Porque... Cristiano. Não me deixes sozinho. Eu estou a deixar sozinho. Eu estou a larguer. Tu estás parado. Porque eu estou a pôr o capuz. Capuz? E a do... A camisola. Ah. Para não me borrar mais. É tipo... Tu estás a andar... Estás a andar e estás quieto ao mesmo tempo. Estás a fazer... Como? O que? Estava a olhar para ti. Não. Não foi isso que eu te falei. Então. Quem é que é que passou no ponto onde tu deixaste a luz? O lobisomem. Ou os... Eu vi o Bruno. Ai mãe. Os esceletos. Não. Lobisomem. Então os esceletos têm medo da luz. Lobisomem é que não. Tipo... Certas criaturas. Não todas. É que são todas. E já estou a ver que cada vez que a gente passa nos arbustos é que ele começa a dar mais som. Então vamos tentar evitar os arbustos senão a gente borra-se mais. Cristiano! Não pares! Às vezes dá uns breaks do caralho. Foda-se eu borro-me todo. Estou a ter interferências. Será que se tu meteres aqui uma lanterna vai deslizar? Ah... Maybe. Deixa eu experimentar. Foda-se. Alguém está-me a bater. Por quê? Tipo... A minha coisa está a banar de caralho. Já estou a ter banzeado a banda sonora. Já. Também eu. Puta que pariu. Cristiano! Ah... Ah... Não tenhas tantos breaks. Seja assim tão feio. Não tenho breaks nenhum. Não tenho... Um esqueletão. Ah não... Um círculo. Caralho foda-se os esqueletos. Tu estás em wind ou estás em fullscreen? Fullscreen. Acho bem. Que eu também. Vai para uma casa. Quem é que arrisca o bala adentro? É ninguém. Eu arrisco-me. Ah... Tomamos os leis. Bora. Foda-se eu não vou ficar cá fora. Não. Tipo... Acho que não dá para entrar. Estão a ver se dá uma coisa. Foda-se que lag agora. Ai... Foda-se que merda foi essa. Ah... Não para de andar nos arbustos. Ah... Não pares. Não para de andar nos arbustos. Eu estou a 7 frames por second. Estou a gravar a 100. A 8. A 7. Para. Vou meter aqui uma coisa. Pronto. Ah não não pares não. Ah sério? É onda. Ou é um bala de pinta. Esquece. Ou vai-te foder. Ah... 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 Ok. Estou a seguir a 1. Tu é que sabes. Tu é que tens a bússola. Onde é que tu estás? 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 Estou aqui. Eu já estou a ficar com as... É que há... Quantas é que eu já meti aqui? Um. Vá. É que tipo... Carreguei duas vezes no botão esquerdo. Sem querer. Isto é... Não pares. Eu não estou a parar. Por que é isso? É tipo... Carreguei duas vezes no coison. E aí. Ai. Eu ainda não... Ainda não vi nada... Por enquanto. Ainda não vi nada. Por enquanto. Ainda não vi nada. Preparo para ver? Pois é. Estou a ver que sim. A gente somos autosuicidas. Estou aqui. Foda-se cagassam. Cagassam foi eu. Agora vim-me sombrar para estar à minha frente. Mesmo à tua frente? Adoro o facto de a gente ter as luzes nos ombros. Tipo eu ainda não vi nada hoje. Ou seja, ainda. Ou se calhar vi e nem sequer reparei. Isso é mau sinal. Aham, muito mau sinal. Vamos ao nível queres passar ali para aqueles lados. Queres ver quem é a casa? Ah não, a gente deixou do lado hoje. Estou aqui. Foda-se, tu faz, acho que é da break. Banda-senora outra vez. Podem tocar aqui em Merla. Não, nem sempre. Está ali um barril. Vai até imitar o Piripay demasiado. Não avisa teu amigo, é. Está aqui merda. Porquê? Só por causa que estás a ouvir demasiado da banda-senora? Até parece o Slender, foda-se. Espera, vou meter aqui uma merda. Ai que susto! O que? Tipo, olha ali. Está a Sparkles, não estão? É. Foda-se, burri-me com isso. Ainda gostava de saber que interferências são estas. Onde é que me dá? Aonde? Aqui. É tipo, eu gostava de saber que correio de interferências são estas. Tipo... Se é do jogo, se é do... do tremor da qualquer. E os fones não são. Senão os meus fones são muito estragados. Ah pá, os meus fones também não são de certeza. Caralho, caralho, caralho. Eu tenho as minhas pernas imobilizadas. Não consigo andar. Não consigo andar, não consigo mexer. As pernas. Estas são as pernas mesmo. Já. Passamos um chope, as minhas não estão imobilizadas. As minhas estão imobilizadas. As minhas estão imobilizadas. Sentem as minhas pernas um bocado pesadas. Isso que um caralho. A gente só... A gente para fazer a tradução nisto vai ser fodido. E eu ainda não vi nada. Não é... Vamos andar até Nárnia. Agora. Agora. Depois de começar a Nárnia apanamos um combo para o Orolax. Que merda é essa? Que tronco é esse gigante? Não sei. Ah, é uma pedra. E eu? Que é esse tronco? É um calhau. Olha o calhau para cá. É o calhau. É o calhau. É o calhau. Ah pá, já estou farto desta interferência. Foda-se, é metenojo. Que é isto? Olha para a frente. É um monte de tronco. Parece um ovo. É o nuveiro. É, o nuveiro... Como é que é? Não estás caralho? Eu ri. Vamos ver se... Não, não pode ser. Vamos pesquisar aqui pelo meio. Bora. Eu não consigo mexer-me. Ah. Queres que eu meta uma luz aqui? Não. Está ali no círculo. À tua direita. Ah. Calma. Não, não metas. Agora vamos começarmos o jogo. Mete uma lanterna mesmo no sentido do carro. Está-se bem. E apanhas com isso lá. Do que assim quando a tua cena acaba? Vamos lá buscar outra. Legal. Ou vais lá buscar outra, apanhas o rádio e apanhas as interferências. Há mais ou menos. Se o rádio é capaz de ser preciso para alguma merda. Se calhar é para pedir ajuda. Quando a senhora dá? Ah. Ainda há um bocado havia boé e a gente... Ainda há um bocado havia boé e eu não vi nada. Tipo, eu não consigo... Como é que estás caralho? A senhora agora está... Está a exigir. Nem por isso. É a mesma merda que está lá... Tipo, eu acho que isto está sempre a repetir-se. Whatever. É pá, eu ainda não vi nada, a sério. Já viste a uma vez? Não. Já viste a uma vez ou a mim? Já. Pronto, já viste a uma vez. Eu não sei nada a passar a minha frente. Eu não vi nada. Ah! Corre! 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 Morreste! 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 Ah, que borrada! Morreste! Não. Estou aqui mesmo ao pé de ti. Ah! Tremi... Tremi todo! Tremi por todos os... A lanterna que eu não morro. Estás a ver? Eu acho que é... Vamos seguir a lanterna. Estamos seguros com ela. Lantern! Follows the... Let's follow the way of the lantern! Será que é? É... Não, é melhor não. Foda-se... Eu fui estar convosco. Bem, vamos continuar? Bora! Vai! Sei que... Se fazes o teu caminho. Estás caralho! Estou aqui. Já vim. Eu borrei-me... Estás ali uma cena. Verde. Já... Já, também estou a ver. Vamos lá? Bora! Eu borrei-me todo agora. Tremi... Que tipo... Ah! Até me cairam os coisões. Ah! Já tens o saco assim tão grande? Como é que estás? Estás aqui. Eu vou agora... Eu... Se quiseres eu vou agora à frente. Se quiseres. Se não quiseres eu não vou. Lógico que eu tenho... Vai, vai. Continua já... Vamos a sprintar até lá. Isto é um pântano. Estamos no meio do mapa. Olha. Tanto som. Olha, apanhamos a Holy Water. Como é que a gente sabe? Hã? Não sei, mas posso... Não. Estamos no pântano. Apanhei a Holy Water. Ou seja, a gente consegue matar o lobisomem. What the fuck? Como é que o usam? Luciano. Não sei. Não é não sei. Tu paraste. Para o lado agora. Para o lado qualquer. Tu é que tens a bússola. Ai, eu só quero sair deste pântano. Tipo, será que cada círculo dá-nos alguma cena? Olha. A gente esteve aqui. Olha aí. O nosso sinal. Ou então simplesmente são indicadores. Indicadores não. Tipo, locais estratégicos. Para a gente meter... Para a gente não se perder muito. Isto é onda. Aqui foi onde nós matávamos o outro. Isto é que vamos ver agora. Foda-se o meu gato a me apagar um susto. Queres ir para a luz? Tigre. Agora. Sprintar. Vamos lá ver se tu não paras. Sprintar a luz apagada. Não parei nada. Estás no caralho mais velho. Eu disse que Sprintar a luz apagava. A luz apagou-se. A tua? Não. A outra. Ai não está ali ainda. Sabe que aquilo é um... Coisa. Tigre. Aí está a luz. Sempre em frente. Está ali um circo. Está ali um circo. Diz. Olha. Estou se derramando e freio. Olha. Estás parado. Nada. Está ali um circo. Queres que eu meta a coisa? Vamos a casa primeiro. Foda-se. Está ali um esqueleto. A onda. Não estou a ver nada. Estou a ver. Ah. Já ouvi. Vamos continuar. Está ali outro. Sai daí. Sai daí. Ah. Fiquei sem lâmpadas. Corre. 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 Não morres. Não morres. Eu não. Estou mesmo atrás. Apaga a luz. Eu corro mais que tu. Onde é que tu estás agora? Estou aqui. Aonde? Ah. Estou lá para trás. A ver se ele já parou. Eu acho que eles continuam atrás de nós. Mas vamos lá ver. Não. Já não estão ao pé em nós. Achou. Mas não tinha os visto. Ai que a gente vai se borrar toda. Mas olha. A gente está ao pé do carro. Estamos perto do carro. Queijam lá. Tipo. Isto é o parque. Ou seja. Se a gente for para. Ya. Por aí. O que é que tu estás a fazer. Para fazer tanto barulho de caralho. Ei. Ele passou por nós. Passou. Estou. Estou. Estou à frente. Estavas de costas. Ele passou mesmo por ti. Estou. 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 Foste tu cabrão! Bicha! Vou-te matar! Não consigo agarrá-lo! Foda-se! Então mas como é que eu mudo? Não mudo! Olha! Foda-se! Foste tu meu grande cabrão! Que que? Que fizeste um som esquisito! Foste tu! Não foste! Não! Admite! 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 Admite para eu não me borrar de medo! Admite! É o meu que eu tenho escrito devagar! É devagar! Ele agora aparece! Só ponhamos uma! Uma! Uma página! E o filho... É quando eu estou-me a borrar o... Ele está ali! Olha para trás! Começais a ver uma luz vermelha! É! Olha ali! Ele está fazendo interferências de sol! É quando ele está-se a mexer! Tá! Aonde? Apaga a luz! É! Onde é que vais estar? Onde é que tu estás? Eu estou aqui! Inclusive é um malarro! Ah! Não! Vou morrer! Ele já me viu! É pá! Já morri! Ainda não morri! Ainda não morri! Está ao pé do carro! Está ao pé do carro! Ah! Ele está aqui! Ele está atrás de mim! Eu não sei a que tu estás! Ele está atrás de mim! Já morri! Olha! Tchauzão! Sayanara! Onde é que tu estás? Morri! Morri! Foda-se! Que filha da puta! Tipo! Eu ouvi-o a saltar! Tipo! Eu comecei a ouvir passos! E depois! Eu ouvi-o a saltar e morri! Vai mais uma! Não! Não! Não parece! Já é um meio dezoito! A gente já tem... O que é isso? É! É! Há! É! É! É!